Alexandra tem uma verdadeira farmácia em casa e aqui tem remédio para tudo. De manhã é o hormônio que tem que tomar, porque eu faço reposição hormonal, o preventivo de enxaqueca e tem um antidepressivo que eu tomo de manhã. Aí na hora do almoço eu estou livre, aí à noite começa outra leva de remédio, que é o remédio para dormir, outro preventivo de enxaqueca que eu tomo duas vezes por dia e o um que é para o triglicérides. A enfermeira, que também é atleta, conta que de todos os remédios que toma, se tornou dependente apenas de um. Eu fiquei dependente do remédio para dormir, porque eu sofro uma insônia insuportável, já tem mais de 10 anos que eu tenho essa insônia e eu preciso realmente, se eu não tomar eu não durmo. O consumo diário de remédios, mesmo com receita médica, é cada vez mais comum e preocupante. É o que aponta um relatório das Nações Unidas. O documento cita o caso dos opióides, que servem para aliviar dores. Eles até parecem inofensivos, mas o uso constante pode causar dependência química e física. Ainda segundo o relatório, o uso indiscriminado dos opióides é apontado como o maior causador de danos à saúde humana, sendo responsável por 76% das mortes envolvendo distúrbios relacionados ao uso de remédios. Esse médico diz que os opióides são fundamentais no tratamento de várias doenças, mas também é importante saber dos riscos que eles trazem quando são usados fora de controle. Ele pode levar a um quadro de dependência, se o paciente utilizar ele por muito tempo. Ele pode ter uma dependência física e química. Física porque ele vai aliviar a dor e como ele alivia a dor com aquele medicamento, ele acha que sempre vai ser aquele que vai ser o medicamento que vai aliviar. E química que ele pode trazer sim uma dependência, a qual a pessoa vai querer utilizar ele por mais vezes do que o necessário. Outro problema é que muita gente guarda medicamentos em casa depois do tratamento e volta a usar sem nenhuma orientação médica. Usou o medicamento, ele melhorou, realmente o ideal é que seja descartado esse medicamento para que ele não passe para terceiros. Aqui em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde tenta lutar contra esse problema, fazendo fiscalizações constantes para coibir o uso exagerado de remédios. Segundo a gerente de vigilância sanitária, os dados apontados pelo relatório da ONU são de fato preocupantes. Ainda mais sabendo que as pessoas estão tomando mais remédios e tendo orientação médica para isso. Um dos problemas que leva ao abuso, o uso indiscriminado, é a facilidade. E um dos canais dessa facilitação é a prescrição do profissional médico, muitas vezes sem aquela devida necessidade. Hoje a questão da depressão, da falta do sono, devido a diversas situações socioculturais e até econômicas no país, leva ao consumo abusivo desse tipo de produto, por exemplo, os ansiolíticos e antidepressivos. A população conhece bem o risco do uso de medicamentos sem controle. Eu sou muito mais remédio caveiro. Então evita esses químicos? Evito. Uma melhora uma coisa, então dá ruim na outra. E aí fica escravo dos remédios? E aí que vem os remédios, aí você usa remédios mais do que comida. Querida!